E aí galera, beleza pessoal? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o episódio 9 da 8ª temporada de Arrow, que no caso é um piloto para o spin-off de Arrow, Arqueiro Verde e As Canárias. Bom galera, como ele é um piloto para uma futura série, uma futura possível série aí no CW, uma nova série da CW, porque a CW ainda não encomendou a primeira temporada da série, ainda não está confirmado se a gente realmente vai ter essa série do Arqueiro Verde e As Canárias, que no caso é a Mia Smoke, a filha do Oliver Queen, está assumindo o Manto de Arqueiro Verde no futuro de 2040. Bom, na minha opinião, eu acho que esse piloto deixou aquele gostinho de quero mais, eu acho que ele foi um piloto bem promissor para uma futura série, uma série spin-off de Arrow que traz o legado da série com alguns personagens da série, que no caso são a Dina Drake, que é a Canário Negro, tem a Laura Lance, que no caso era a Laura da Terra 2, que também é uma Canário Negro, e tem a Mia Smoke, que no caso, essa Mia Smoke é diferente da que vimos antes. A que vimos antes era outra linha do tempo, agora já que essa é a Mia Smoke depois da crise, o Oliver Queen, depois que ele morreu e se sacrificou para salvar o multiverso, ele deixou um legado no planeta inteiro como o homem que salvou o mundo, o planeta inteiro sabe que ele é o salvador do multiverso, do planeta, então ele tem um legado a deixar que no futuro é bem estabelecido, inclusive tem uma estátua do Oliver Queen no futuro, então ele deixou um legado para os seus filhos. Aconteceram várias mudanças na vida da Mia que são mostradas ao longo do episódio, como por exemplo, a Mia, ela é noiva do JJ, o filho do John Deagle, e também o William, o irmão da Mia, eles foram criados juntos, não foram criados separadamente como na linha do tempo passada, o William foi criado com os avós, enquanto a Mia foi criada com a Felicity, agora os dois foram criados juntos, e tem uma relação de irmão e irmã bem estabelecida. Eu acho que nesse spin-off, eles pretendem resgatar mais alguns personagens antigos de Arrow também, galera, porque durante o episódio tem várias referências a Helena Bertinelli, que foi a caçadora e também a ex-namorada do Oliver, no caso ela apareceu durante a primeira e a segunda temporada, depois a personagem não foi mais vista, porém, como essa série busca muito a inspiração nas HQs das Aves de Rapina, eu acho que futuramente a Helena Bertinelli pode até fazer parte dessa equipe de Canaris. Provavelmente essa série deve explorar mais a trama do JJ, o John Deagle Jr., como o novo Exterminador, já que durante o episódio nos é mostrado que os Laboratórios de Star, eles desenvolveram uma tecnologia num anel que permitia você acessar as suas memórias antes da crise, na linha do tempo antes da crise. Foi isso que permitiu com que a Mia Smoke lembrasse da sua vida antes da crise, né, ela conhecendo o Oliver Queen, e no final do episódio tem muitos ganchos. O primeiro gancho é que nos é mostrado que o John Deagle Jr., ele recuperou as suas memórias de Exterminador, então provavelmente ele deve voltar a ser o grande vilão de 2040, lá em Star City. Já no final também, enquanto o William e a Mia estavam observando a estátua, eles são, parece que eles são sequestrados, eu não entendi muito bem, mas isso deve ser um gancho pro episódio 10, que no caso é o último episódio da temporada de Arrow. Então galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o seu like aí, e se for novo aqui, por favor, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo galera, fui!